Iniciada em grande parte do país, a vacinação contra a covid-19 da população com comorbidades provocou uma corrida por atestados médicos e até mesmo suspeitas de fraudes. Possíveis casos de fura-fila, exatamente, são investigados em todo o estado de São Paulo. As comorbidades consideradas prioritárias pelo Plano Nacional de Imunização, incluindo essas que atingem parte significativa da população brasileira, como diabetes e cardiopatias. Porém, em alguns casos, como no da hipertensão, a imunização é permitida só para pessoas que estão em estágios mais avançados da patologia. No caso de Batatais, esse grupo já começou a ser imunizado. Dias 31 de maio e 1 de junho, pessoas com 40 a 44 anos de idade com comorbidades estão recebendo o imunizante. Neste caso, o cidadão tem que comprovar, obrigatoriamente, sua condição com exame, receita ou prescrição médica. Os critérios para a emissão de atestados médicos no Brasil são normatizados pelo Conselho Federal de Medicina. A emissão de um atestado para uma doença que não existe a fim de garantir que uma pessoa seja incluída em um grupo prioritário e tomar a vacina contra a covid-19 pode resultar na cassação do registro médico que ficaria impedido de exercer a profissão. A Prefeitura de São Paulo está retendo cópias das receitas de pessoas com comorbidades que tomarem a vacina contra a covid-19. A retenção das receitas será por amostragem para que sejam auditados esses atestados e laudos com o objetivo justamente de impedir fraudes. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Rádio Claretiana FM.